fala galera tudo bem com vocês então estamos aqui para mais um vídeo e olha só antes disso deixa eu falar para vocês coloquei meu alongamento de novo vamos começar com elas pequenininhas mas também não quero deixar tão grande como da última vez que resolvi tirar né então vamos deixar curtinho assim e ter sempre firmeza firmeza bora lá para o vídeo pega xícara pode pôr o pé no sofá que não está tudo em casa mas é tudo irmão do mesmo pai falou e é sobre isso que eu quero falar hoje pensa naquele teu parceiro naquela tua amiga naquele irmão no seu tudo coração você mais ama vocês estão sempre junto e pensa agora se essa pessoa fizer alguma coisa errada eu acho que a primeira coisa que você vai querer fazer vai ser a junto dela ajudar ela cuidar dela colocar no seu colo como se ela fosse um nenenzinho ó e amar ela não vai ser vai ser pelo menos é o que deveria ser mas depois né depois disso tudo ter acontecido aí você pode chegar para ele falar ó não concordei com essa parada acho que você fez errado você deve ter feito assim e tal mas antes disso você vai ter cuidado dela você vai ter amado ela vai ter ajudado ela superar e isso muitas vezes é o que acontece nas igrejas e que tem tirado as pessoas do foco e tem tirado as pessoas do foco do amar as pessoas porque um dos mandamentos de jesus é amo seu próximo como a ti mesmo você tem amado as pessoas como você se ama na verdade você se ama porque a gente tem que amar a gente cara a gente a imagem do pai deus fez a gente a semelhança dele se ele é lindo vai eu sou linda se ele é lindo você é lindo você é linda também cara e as igrejas no modo geral as pessoas das igrejas no modo geral não é igreja em si as pessoas têm a infeliz mania de julgar de a gente querer apontar o dedo para as pessoas ao invés de amá-las e muitas pessoas que estão na igreja por algum momento alguma circunstância acabam se desviando e aí as pessoas da igreja começam a perceber aquilo e ao invés de irem chegar nelas e falar se tá tudo bem tal você precisa de ajuda não ela já chega assim ó porque você você vai teimar no fogo do inferno se você continuar no show você você vai isso você vai fazer aquilo tem que voltar para igreja porque satanás tá aí no seu pé e não sei que blá 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 e velho a pessoa vai voltar desse jeito mano eu não voltaria se eu tivesse cem pessoas apontando para mim e uma me amando eu não voltaria e jesus veio para isso para gente não para gente julgar mas para gente amar a gente tem que ser a diferença na vida das pessoas e não ser mais uma pessoa que julga sabe as pessoas estão em busca de amor elas querem elas precisam conhecer o amor muita gente vai em show vai em festa buscando se preencher mas a gente sabe que por um momento aquilo vai ser preenchido aquele vazio que tem naquela pessoa vai ser preenchido porque é legal é muito surreal na festa lá e tal bebendo dançando tush 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 mas depois que você sai de lá acaba e você fica vazio e aquele vazio que tava você continua e às vezes piora ainda mais porque você bebeu aí você começa naquela aquele processo de ressaca de vomitar de dor de cabeça e se você se embriagar de espírito santo velho é muito louco você só vai querer mais e mais e vai querer que as pessoas se embriaguem de espírito santo também e você não vai ter aquela ressaca no dia seguinte sabe você vai só tá melhor e tá cada vez melhor porque tá com Deus é isso é difícil é difícil mas é você ter uma certeza que as coisas vão melhorar porque ele tá com você então a gente que tá nessa caminhada cristã sabe que vida com Deus não é fácil o diabo vem coloca as armadilhas dele as tentações dele mas a gente sabe que se a gente resistir a recompensa é muito maior velho porque é o que espera gente lá no céu é muito grande sabe vem você vai andar em rua de ouro mano você tá ligado você tá ligado nisso a gente paga tão caro aqui ó nesse anel nessa aliança aqui quando a gente vai casar e lá a gente vai pisar em cima do ouro bicho você quer coisa melhor também larga essa vida que você tá aí e se você tiver nos caminhos errados vem para Jesus e se você tiver no caminho errado mas que tá dentro da igreja começa a fazer o certo velho porque a gente precisa trazer o povo para Jesus bicho porque eu acho que é que é palhaçada nossa sabe que a gente tá que a gente é tudo doido mas a gente é doido porque mas essa doideira essa doidura que a gente é que a gente tem faz sentido porque depois que as pessoas experimentarem elas vão saber do que a gente tá falando não é como você beber você sei lá sair transando com todo mundo e você ficar doidão não é uma doideira mas é muito muito massa te convido eu faço uma uma ah esqueci vou te fazer um desafio vou te propor um desafio quero que você se você comenta se você fizer esse desafio comenta aqui nos comentários comenta nos comentários de hoje né deixa aqui nos comentários comentários abaixo para eu saber tá vai em alguma igreja se você não for é crente evangélico na questão procura uma igreja evangélico mas vai aberto assim totalmente disponível para Deus falar com você não quero que você vá assim chega olhando para tudo sabe desconfiado de tudo vai sensível a voz Espírito Santo e vai querendo conhecer o que eu tô falando que aí Deus vai trabalhar na sua vida e se você já for cristão mas estiver naquele momento pá assim sei lá daqueles vídeos que eu tenho aqui aqueles momentos que a gente não tá muito legal assim muito firmeza com Deus vai para a igreja também com o coração aberto que Deus vai falar muito com você tenho certeza e gente vamos deixar João 3 16 falar mais alto né porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho e que a gente possa amar o mundo de tal maneira velho amar a minha oração dos últimos dias é que eu amo como Jesus ama é que eu vejo como Jesus vê as pessoas sabe para mim não olhar com olhos de acusação assim olhos de amor e esse é o meu desejo para vocês também um beijo e até o próximo vídeo fui